E aí galera, tamo aí no Red ShotGrams trazendo pra vocês aí mais um vídeo agora do Hackers Tamo aí no 1.5.2 mostrar pra vocês aí É um hack muito bom pra jogar online, né? E também que você pode mexer mais as configurações e ele deixa o jogo mais leve Bom, o que você faz? Você abre a pasta, tá? Com o link pro download aí na descrição do vídeo Extrair para a pasta selecionada Eu extrai aí direto na área de trabalho Tá? Bom, tá aí Minecraft Minecraft Noodles Optifine Esse aí ó Você abre O layer ali Você pode deletar Que a pasta que interessa é essa Minecraft aí O que você faz? Recorta Tá? Corta Esse Minecraft Vai aqui Na pesquisa de arquivos E escreve aí Por cento Por cento App data Opa Falhou ali App data Por cento De novo Né? E vai em Home Daí você abre Essa pasta Vai em .minecraft Minecraft E vai em BIM Essa pasta aí BIM Abre ela E vai tá aí ó Tá vendo Esse arquivo Esse arquivo Minecraft ali Esse aí ó Você renomeia ele Você renomeia Para Nudos Nodos Update Bota update Bota update Update Desculpa aí Sem o r Assim ó Update Tá? E cola o outro arquivo aí Tá pronto galera É muito simples É isso aí Você pode abrir lá Você vai poder Mexer mais em configurações E vai ter Você pode voar Você pode fazer várias coisas aí Um hack incrível aí Do Minecraft 1.5.2 Né? É bom também A gente que joga Vai postar vídeos aí em breve Do nosso PVP Valeu galera Também no Red Shot Games Sou Ted69 Até a próxima Entre no nosso canal do Youtube E na nossa fanpage No Facebook Valeu Até A próxima